E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk, e aí vamos continuar aqui o último outono. Cara, ele mudou todo esquema, então tudo que eu tava sabendo de como fazer o jogo, mudou drasticamente. Aí, cara. Eu não sei se o que eu tô fazendo é o certo ou não, né? Porque, cara, tem que ter esse negócio de medida de segurança, ambiente de trabalho seguro, aí reduz produtividade, aí tem acidente. Aí eu falei, mano, esses caras tão inventando um monte de... SuperCharge, o que é isso? Ah, que bosta, velho. Ah, é isso que eu tô colocando. Ah, que bosta, cara. Ah, cara, velho. Ah, velho, que pucô, velho. Ah, que f***. Ah, que bosta, bosta, bosta. Ah, porque eu não consigo criar mais um, cara? Onde está a greve? Onde está a greve? Onde está? Onde está a greve? O preço de metal. Ai, que raiva, cara. O preço de metal. O preço de metal. Ai que f*** velho, f*** que pariu Não, 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 não Tchau, tchau. Cara, não consigo aprovar uma nova lei. Tchau, tchau. 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 Trabalhadores de uma merda, vai tomando coques. Ah, filha da puta. Tchau. Ah, vai tomar no coques, cara. Ah, vai tomar no coques, cara. Tchau. 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 Vamos lá. Um pouco a outra que foi da enfermaria. Vamos lá. Vamos lá. Por que eu não consigo pegar metal, cara? Eu não estou entendendo. Eu não consigo pegar metal, cara? Eu não consigo pegar metal. Eu não consigo pegar metal. Tem que fazer essas merdas aí pra esses vagabundos trabalharem. Caraca, velho. Como faz pra fazer security, cara? Não estou entendendo. Puta que pariu. Eu estou ficando puto aqui com esse jogo. Ah, security. Outpost. Deve ter feito essa merda. O inverno vai chegar e vai morrer todo mundo. E aí? 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 O que é isso? Me meto Tá cagado esse dia Tá cagado esse dia 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 Cagado 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 esse dia 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 Cagado Cagado esse dia Cagado esse dia Cagado esse dia Cagado esse dia Cagado Cagado e Cagado 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 esse dia Cagado 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 Ah, 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 ah. Neveções estão em lugar. Eu tenho que fazer colônia penal. Quarenta de aço, eu não consigo juntar quarenta de aço. Falei game over. Ah, porcaria. Vou ter que fazer do zero de novo Bom, então é isso gente Vou dar uma finalizada na gameplay Espero que vocês gostem do vídeo Deixa aquele like, deixa esse like, compartilha e se inscreva no canal Valeu!